E aí, gente, beleza? Aqui é o ViniDNL e estamos aqui num vídeo, num mapa chamado Kidnapped, é um mapa de terror, tipo thriller, eu achei muito bacana, eu acho que eu gosto de um mapa desse tipo, acho que vai ser uma série muito legal, deixa eu colocar aqui no Bright, já tá no Bright, tá, o mapa chama Kidnapped, o download vai estar na descrição pra quem quiser jogar, tá aqui, Play on Normal, tá, a gente tem que colocar aqui no normal, tem que desligar as nuvens, que eu não sei aonde que desliga, nuvem, 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 vamos deixar a nuvem ligada mesmo e depois a gente desliga, render distance normal, tá, vamos passar aqui pro normal. Bom, vamos começar aqui então, hum, não entendi direito, mas... Ah, já tem uma aranha aqui mesmo, ferrou, eu não tenho arma, ah, mas não tem nada, a aranha é uma combada ainda, que 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 é isso, ah, vamos morrer já, nossa, a bucaria tá quebrada, acho que é pra eu quebrar aqui, né, Bom, nas regras do mapa tá falando que o mapa tá, ih, quanta coisa, tá falando que o mapa, o mapa, ah, o mapa tá... Deixa eu pegar aqui na ordem, só pra eu não perder nada, é, o mapa tá no criativo, criativo não, no mapa de aventura, Nossa, que fera, deve ter dado muito trabalho pra eu fazer isso, nossa, que fera, é, o mapa tá no modo de aventura, então não tem regra, é, tudo que eu conseguir quebrar eu posso quebrar, né, porque o, aqui, esse bloco não dá pra que... Hum, dá pra quebrar, tá, acho que tá no modo errado, mas tudo bem, eu só vou jogar como se estivesse no modo de aventura, vamos ler esse livro aqui, tá, se alguém está lendo isso, nós estamos mortos, por favor, caso você possa recuperar nossas crianças, salvar nossas crianças, hum, tá, nos viemos aqui para minerar numa viagem de mineração, algo assim, e acidentalmente caímos numa trap, nossos três filhos e nossa filha, é, foram raptadas, acho que é isso, é, nós nunca vimos criaturas como essa antes, é, aranhas gigantes, elas nos prenderam na cela, e, tá, e nunca saímos daqui vivo, é, e elas pegaram nossas crianças, é, aqui, pegue essa foto, é, esses somos nós, Masha e Chester, é, e, por favor, dê isso para nossas crianças, é, se você puder encontrá-las, é, então elas poderão lembrar, é, como nós éramos felizes, ou como nós somos felizes. Aqui é uma, uma foto da nossa, da minha filha, também, é, o nome dela é Shannon, não, hum, ela tem um dog chamado Mickey, um dog, é, um cachorro chamado Mickey, e, por favor, também, resgate ele, é, pegue nossas, é, pegue nossas coisas, é, isso é tudo que nós temos, Masha e Chester Lawson, tá, já peguei tudo que eles tinham, e tem o vizinho martelando a parede, eu espero que não dê para ouvir, porque eu ainda estou gravando com o microfone do, do meu celular, porque meu headset está quebrado, eu estou tendo que fazer mó gambiarra pelo Skype, para conseguir gravar, sem ter que, sem ter muito trabalho para, colocar, sincronizar o áudio depois, nossa, que mapa lindo, velho, deixa eu ver se fica mais bonito se colocar no mood, nossa, muito bonito esse mapa mesmo, olha isso, nossa, muito lindo, muito bem feito o mapa mesmo, acho que vai ser uma baita série, espero que vocês gostem também, porque eu provavelmente vou gostar bastante, abaixei a textura aqui, eu esqueci de colocar, vamos colocar aqui, a Facebook, eu vou deixar aí na descrição, para quem quiser, vamos ver se muda alguma coisa, se fica mais bonito, cara, muito lindo mesmo, eu gostei para caramba, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do mapa, se acharam bonitas, principalmente essa parte, eu achei muito bonito, essa textura aqui que eu coloquei, ela é a textura normal do Minecraft, só que mais HD, né, acho que tem que eu abrir esse baú aqui, ó, abrir, chave, vou colocar esse aqui, chave, that stupid girl escaped again, I'm hiding the key under the lava, tá, essa garota estúpida escapou novamente, eu estou escondendo, a chave está escondida embaixo da lava, tá, vamos dormir aqui no checkpoint, para a gente continuar amanhã, né, badum, deixa eu ver se eu coloquei no normal, coloquei, nossa, quase que eu saí do mapa, ainda bem que eu cliquei errado, bom, vamos para cá, para ver o que tem, a gente tem que, ah, sim, a chave, provavelmente tem que colocar a chave ali, só que a chave está escondida debaixo da lava, a gente vai ter que arrumar algum jeito de ir para a lava, deixa eu pensar, posso crescer por essa água ou por essa, tá, deixa eu dar um jump aqui, vou morrer, ai, não morri, foi por pouco, bom, está bem escuro, está no bright, eu não tenho o que fazer, mas eu também não estou enxergando muito, tá, deixa eu dar outro jump aqui, tá, a chave está debaixo da lava, a gente tem que achar algum, hum, tem água aqui, ó, não sei se eu tento pular na água, deixa eu tentar, tá, vou morrer, não, não morri, tá, só que, eu vou morrer, eu vou morrer afogado, eu tenho que achar onde está a chave, calma, nossa, muito fera esse mapa, só que eu vou morrer, morri, tá, eu estou com meus itens ainda, bom, então vamos dar uma olhada daqui de cima, é que eu estou no normal, deixa eu ver se a gente consegue enxergar alguma coisa assim, apesar que é contra as regras, né, eu colocar no Xtreme de render, e está dando lag, legal, o que que aconteceu com o IPC, né, tá, deixa eu dar um zoom aqui, não, bom, pessoal, eu voltei, deu algum bug, quando eu coloquei no Xtreme, e o meu Minecraft fechou, tá, no normal, ok, no normal dá para ver bastante coisa, mas eu vou colocar um pouco mais de novo, só para a gente achar, onde fica a chave, bom, a chave na verdade está embaixo da lava, eu vou colocar no normal de novo, para a gente não roubar, né, que isso querendo ou não é roubar, né, deixa eu ir aqui por esse caminho de madeira, que deve ter alguma coisa para cá, né, que a chave, bom, a chave a gente sabe que está debaixo do, ah, tem um para cura aqui, ó, nossa, perdi a vida inteira, tá, tem gold nugget, não, ah, tem um pão aqui, mas eu não estou com fome agora, deixa eu, ai, estou com medo de morrer, estou levando dano de queda, estou com medo de morrer, tá, hum, bom, ai, eu não sei se eu vou morrer se eu pular daqui, deixa eu, ah, vou pular, vai, tá, se eu pular daqui eu morro agora, vamos devagar, vou sair por aqui para não perder vida, pronto, bom, é, tá, tem um parkour aqui, será que eu pulo aqui? a chave deve estar aqui, eu acho que eu tenho que pular, bom, vamos dar uma olhada aqui, e a gente, ai, que medo de cair, vamos dar uma olhada, é, acho que a chave é ali mesmo, eu não só dar uma explorada aqui, dar uma olhada no visual, enquanto recupera a minha vida, né, porque eu vou ter que passar por dentro da lava, eu estou com a armadura, tá, bom, acho que eu já vou pular, acho que eu não vou morrer, tá, ai, consegui, aqui, aqui, ó, o botão, deve ser a chave, tá, agora, nossa, que fera, como que fizeram isso, não sei, faz, tipo, tanto tempo que eu não jogo Minecraft, velho, tá, estava sendo o portão zero, então, acho que foi o primeiro portão, agora, a gente tem que vir aqui e colocar o botão, né, nossa, muito fera mesmo, eu pensei que aquilo fosse, tipo, mod de multiplayer, assim, ai, eu coloquei o botão no lugar errado, ah, não, mentira que eu fiz isso, velho, ah, não, mano, putz, eu não consigo pegar de volta, nossa, deixa eu ver, vou ter que pegar o game mode, nossa, ferro, tá, deixa eu pensar, o que que eu faço, porque a mula, colocou errado, ai, tem o botão aqui, ó, bom, eu vou fazer assim, galera, eu vou pegar aquele botão ali, que eu coloquei o botão no lugar errado, se eu não fizer isso, eu não vou ter como passar, então, vou pegar esse botão aqui, vou colocar lá, tá, equipei, por que que ele não abre? ai, coloquei errado, tá, ai, 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 perche de plate, e aí, galera, eu voltei, ai, ai, não, não, eu voltei, eu tive problemas técnicos aqui, também conhecidos como reforma do meu vizinho, e marqueladas na minha parede, mas, parece que agora deu uma aliviada, o vídeo vai ter que ser um pouco curto, por causa dessas marteladas aí, aranha, não, oi, aranha, tá, eu não sei por onde que eu tenho que ir, bom, eu cheguei daqui, né, ai, oi, aranha, morre, aranha, que isso, como assim, bom, é, então, meu vizinho tá martelando aqui a parede, agora deu uma, fechou, vixi, galera, ferrou, deixa eu pensar, o que é isso, hum, não sei o que eu tenho que fazer, galera, hum, ai, hum, galera, eu acho que eu vou ter que, hum, deixa eu pensar, eu vou, vou quebrar o, agora tá passando um avião aqui, pronto, voltei, o avião foi embora, é, eu vou quebrar essa pedra, ai, não dá pra quebrar, tô lá de ventre de molde, deixa eu pensar no que eu faço, eu acho que eu vou ter que instalar o Too Many Items e, e colocar um botão aqui, né, acho que vai ter que ser isso, então eu já volto, galera, eu vou instalar o Too Many Items e eu já volto com o vídeo, ok, bom, galera, eu voltei de novo, desculpem por tantos cortes nesse vídeo, mas eu já tô aqui com o Too Many Items, eu vou colocar no modo criativo aqui e vou pegar um, deixa eu colocar aqui, e pegar aqui um botão, eu vou colocar um botão, deixa eu trocar aqui pro modo de aventura de novo, aí eu vou colocar aqui um botão, tá, deixa eu apertar ele aqui, ver se vai voltar aqui, tá, não voltou, então eu vou ter que fazer assim, senão eu não vou conseguir passar, eu acho, não sei, porque eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui ainda, e essa areia tá dentro do chão, tá, aqui ó, tem uma alavanca aqui, uma outra alavanca aqui, tem mais? tem, tem uma outra alavanca aqui, e outra aqui, aí abriu aqui, vamos tomar cuidado aqui, aqui tem bastante baú, ai, não dá pra pular por cima disso, eu sempre tento pular, tá, aqui tem osso, comida, tá, não tô ouvindo muito barulho de aranha, eu não gosto disso, mas beleza, nossa, tem bastante baú aqui, eu vou subir aqui, aqui ó, book of the cave, tá, deixa eu ajeitar aqui, é, o livro da caverna, vamos dar uma lida nele aqui, aranha não me mata de susto, morre, nossa, quase que eu enfarto, tá, antes de você continuar para, hum, eu acho que eu pulei alguma parte, tá falando que antes de eu continuar para, para o portão sete, portão sete não, é, portão quatro, mas eu só fui no portão zero até agora, bom, deixa eu ver o que tem nos outros baús aqui, não tem nada, bom, deixa eu, deixa eu ler, tá, hum, abra a porta do prisioneiro, tá, eu não vou ler inteiro, porque, daqui a pouco eu leio, na verdade, vamos ver se tem alguma, entre aranha, que susto, tá, vamos abrir aqui rápido, aqui, tem, tem bastante coisa boa, vou pegar só a de ferro, aqui, vou pegar uma dessa para garantir, né, vamos ver, ai, aranha, meu Deus, a cada aranha que cai, aranha, morre, desgraçada, tá, acho que isso daqui eu não preciso, ai, aranha desgraçada, vou morrer, e uma espada de ouro, tá, hum, deixa eu ver, eu tenho, isso daqui, que eu acho que é melhor, isso daqui, isso daqui, tá, hum, deixa eu passar por aqui, bom, ai, aranha desgraçada, tá, vamos continuar para cá, hum, não tem nada aqui, hum, nossa, eu não consigo enxergar absolutamente nada, nossa, eu não consigo enxergar nada, eu vou morrer, ai, eu vou morrer, morri, não acredito, tá, vamos falar de novo, aqui, essas pressure plates aqui, me dão medo, mas tudo bem, caiu alguma coisa, bom, vamos logo, antes que a aranha me mate de novo, tem mais coisa para o outro lado também, mas vamos para cá agora, ai, peguei a maldita, tá, é, como que eu posso enxergar aqui debaixo, não tem jeito, a gente vai ter que ir assim, aqui, só tem glowstone, aqui também, será que tem alguma coisa aqui, nossa, não dá bem enxergar nada, aqui, ó, ai, 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 nossa, consegui, foi por pouco, beleza, vamos dormir aqui, checkpoint, tem bastante tocha, isso é bom, eu vou pegar uma bastante tocha, aqui, livro, boa sorte, vamos dar uma lida, deixa eu colocar de noite aqui, a gente dorme, tá, vamos dormir aqui, e a gente já dá uma lida nesse livro, é, olá, Steve, é, sim, eu te conheço, eu sei quem você é, hum, tá, é, tá, a minha caverna, minhas regras, você não será bem sucedido, é, boa sorte, tá, agora a gente tem que ver, aqui, french fries, não, apple, steak, tá, eu vou ter que aportar isso daqui, eu acho, eita, eita, só que veio uma aranha junto, tá, a aranha tá entalada ali, só que ela vai cair daqui daqui a pouco, deixa eu, nossa, tá, vamos continuar aqui, nossa, quanto mob spawner, meu Deus, ai, superfiche, quanto superfiche, meu Deus, ai, sai bichinho idiota, ai, superfiche, maldito, ai, ai, superfiche, quanto superfiche, morre, nossa, quanto superfiche, meu Deus, vou quebrar o botão do meu mouse, ai, 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 rápido, perdo, ah, nossa, meu Deus, que superfiche maldito, tá, deixa eu pensar, ai, superfiche, ele sobe isso daqui, tá, ai, ai, sai, não, 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 não me joga pra baixo, não, 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 ai, vou morrer, ah, vamos subir aqui, eu tenho que chegar ali, ah, ai, meu Deus, calma, não sei o que eu tenho que fazer, ai, 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 eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei, já sei, já sei, mas eu vou morrer, ai, sai superfiche, ei, eu odeio esse bicho, não acredito, calma, vamos rápido, ainda bem que eu gosto de parkour e eu sou bom, ah, passei, ah, tá, fique em paz, você não vai querer falhar neste teste, tá, eu tô com medo já, ui, ai, meu Deus, eu vou morrer esmagado, não, Jesus, ah, não, eu errei, nossa, eu buguei o negócio, na hora que eu tô vindo aqui, putz, vou ter que quebrar esse bloco aqui, bom, isso não foi roubar, tá, eu sei que vocês não gostam quando eu roubo, mas, é que eu buguei, né, tá, porta 1, portão 1, na verdade, bom, então o que tem aqui vai ficar para o próximo episódio, vai ser surpresa, eu espero que vocês estejam gostando da série, como eu tô gostando, que eu tô gostando muito dessa série, muito mesmo, eu espero que vocês estejam gostando, então se vocês estão gostando, deixe um comentário aí do que vocês estão achando, é, clique no gostei, adiantando os vídeos seus favoritos, e clique aí embaixo para se inscrever, receber minhas atualizações, e é isso, gente, valeu, tchau.